Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo do quarto mês do Matheus já, gente do céu, tá passando muito rápido e eu vim aqui contar pra vocês o que tá acontecendo no desenvolvimento dele. O Matheus, ele tá super saudável, ele, graças a Deus, lembra do meu desespero quanto à amamentação, que o médico falou pra complementar, tal, nós fomos no pediatra, ele ganhou mais do que eu esperado e eu não insisti na fórmula, eu mantive só o peito, acho que eu tentei dar a fórmula mais umas duas vezes só, mas sem sucesso, então eu também nem insisti muito. Então ele tá super saudável, com o peso ideal, na última consulta ele estava com 6,540, 6,540 com 60 centímetros. Ele tá aqui mamando, por isso que vocês vão escutar ele de vez em quando. E então ele tá super saudável, graças a Deus, o médico liberou pra eu continuar só na amamentação. Ele até chegou a liberar suquinho e algumas frutinhas, mas eu preferi não dar, eu falei pra ele que eu ia continuar na amamentação exclusiva, e ele falou que tudo bem. Então estamos aqui na amamentação exclusiva, livre demanda, ele mama a hora que ele quer, quando ele quer e quanto ele quer. E ele mama bem, tá gente? Eu sinto que ele mama bem e os meus seios estão enchendo bastante de novo, então... Eu acho que era muito psicológico a questão de eu não sentir tanto leite, agora eu tô sentindo bastante e ele tá mamando super bem. É, o Matheus ele tá interagindo demais, demais com o ambiente já, ele já reconhece a nossa voz, ele... Quando a gente chama ele, ele já olha pra gente, assim, ele já sabe o que tá falando com ele. Ele é apaixonado pela voz do Arthur, então o Arthur fala, ele fica estático, assim, só prestando atenção. Então ele já interage, e ele tá começando a pegar as coisas, então você coloca as coisas na frente dele, ele já avança pra pegar, e ele já pega, e aí a primeira coisa que ele faz é levar na boca, né? Então, ele já tá fazendo isso. Ele desenvolveu a firmeza do pescocinho super cedo, então ele já tem o pescocinho super firme, e isso já, desde o mês passado, já ele já tava com esse pescocinho já firmando. Então, ele já tá bem firme, e com isso ele tende a ficar fazendo força pra frente. Então se ele tá no nosso colo virado de frente, ele força pra frente. Se ele tá sentadinho, assim, né, na almofada, ele força pra frente. Ele já tá querendo, ele já tá quase virando. Então se você põe ele de barriga pra cima, ele já tá quase virando completamente. E ele, ele é muito tranquilo, ele é muito tranquilo, gente, ele dorme super bem, ele continua dormindo super bem. A gente faz cama compartilhada com ele, ele dorme super bem. Tem vezes, assim, que eu acordo de manhã, aí eu consigo fazer tudo, e aí ele ainda tá dormindo, né? Se deixar ele dorme aí um bom tempo. E ele, que mais que eu posso falar? Ah, ele é muito agitado no banho, gente do céu, acho que ele se acha um peixe. Não dá pra deixar ele na banheira com aquele suportezinho, tem que ficar segurando ele, porque ele se debate todo, ele quer nadar, ele quer bater na água, ele tá muito agitado no banho. Ele gosta de tomar banho, né? E é isso, gente, ele tá bem, assim, é bem diferente o Matheus com 4 meses do Arthur, porque quando a gente tem um segundo filho, tudo é mais fácil, né? E ele agora, assim, ele não me dá praticamente nenhum trabalho. Ele passa, assim, por exemplo, ele ainda é muito apegado a mim, então ainda é um pouco difícil deixar ele pra eu fazer alguma coisa, né? Por exemplo, como vocês sabem, duas vezes por semana, né, eu tenho ido fazer minhas massagens, é uma hora e meia só, e é aqui do lado de casa, e ele fica com o meu marido. E mesmo assim é um pouquinho difícil, porque ele ainda, ele, assim, não é pra mamar, não é pra isso, mas ele quer o meu colo, entendeu? Então ele ainda tá bem apegado quanto a isso, mas ele já tá acostumando a ficar no carrinho, na cadeirinha, né? Mas ainda é mais difícil. Mas o Arthur também, ele é bem bruto ainda, sabe? Ele ainda não mede a força dele, então ele vem pra cima do Matheus, ele quer pegar, quer beijar, quer lamber, quer abraçar, e ele não tem a noção de que ele é muito forte ainda, né, pro Matheus, mas ele adora ficar com o Matheus. É, e é isso, o Matheus ainda tá um coalinho aqui comigo, mas ele já tá aprendendo a viver no ambiente além da mãe, né? Ele já interage super com tudo e com todos. Ele já reconhece a gente, assim, eu, meu marido, o Arthur, ele já reconhece a voz, tal. E é isso, gente, ele tá muito esperto. Ele coloca direto a mão na boca, ele não pegou a chupeta direito, ele pega, mas ele logo devoga a chupeta, ele não fica muito tempo com a chupeta, ele não dorme de chupeta. Às vezes a chupeta é pra só quando, assim, quando ele precisa se acalmar mesmo, e não tem outra forma do a chupeta, aí ele acaba pegando, mas logo ele larga. Mas a mão, gente, ele coloca a mão na boca com uma vontade, ele até às vezes engasga com a própria mão, mas ele adora colocar a mão na boca, ele coloca esses dedos na boca, raramente é o dedão, graças a Deus. Aí a gente vai tirando, vai desacostumando ele com a mão, né? Mas, mas é isso, ele tá muito esperto. Agora esses dias ele tá com o peitinho um pouquinho cheio, mas eu não sei se é, porque o Arthur tava assim, então ele pegou meio que do Arthur. Mas eu ainda não falei com o pediatra, vou falar pra ver se eu posso dar alguma coisa, porque como ele só mama no peito é difícil, né, a gente, dar alguma coisa. Mas é isso, a rotina dele continua bem tranquila, aos poucos a gente vai pegando uma rotina mesmo. Agora, a partir de agora é gostoso você já ir pegando um pouquinho, né, fazendo um pouquinho de rotina pra ele já ir acostumando, até então ele era muito pequenininho pra isso. Então agora ele já, a gente já tem mais ou menos uma coisa pré-estabelecida, mas foi natural, não foi nada imposto. Então ele acorda, aí o momento de dar a mamar dele, aí ele passa assim, ele passa a maior parte do tempo acordado, tá? Ele tira breves cochilos à tarde, breves. Ele cochila mais quando ele fica no meu colo depois de alguma mamada, mas ele dorme bem pouco durante o dia, né? Aí quando vai chegando a noite ele já vai ficando mais molinho, mais agitadinho, mais nervoso. Aí eu dou um banho nele à noite, aí troco, dou mamar e ele já começa a dormir. Aí ele dorme, mas ele fica agitado. Então ele dorme, acorda, dorme, acorda. Aí você coloca ele na cama, ele dá uma agitada e tal, depois ele desmaia. Desmaia e vai até o dia seguinte. Às vezes ele acorda na madrugada procurando peito, aí eu vou lá, dou. Mas aí é muito tranquilo. Uma ou outra noite ele fica bem agitado na madrugada, né? Ele fica querendo peito toda hora e tal, mas isso não é sempre, tá? De resto ele tá muito tranquilo na rotina dele. Ele já tá começando a ficar, eu vou mostrar ele pra vocês. Vem cá. Olha lá. Oi, fala, eu acabei de mamar. Olha lá. Ele... Ele tá assim, já querendo explorar as coisas, mas ele ainda não tem a noção, né? Então ele se irrita quando ele quer fazer alguma coisa e não consegue. Quando ele pega alguma coisa, põe na boca e não é o peito. Por exemplo, ele fica muito bravo, ele fica muito nervoso, é engraçado. Mas ele já, ó, ele é muito observador. Eu montei a câmera aqui, gente do céu, ele ficou horas olhando pra câmera. Ele é muito observador, muito... Muito esperto. Ele ainda tá meio carequinha, gente. Olha aqui a cabecinha dele, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui pra mamãe, Matheus, olha ali, ó. Ele ainda tá bem carequinha. Olha lá. Olha lá. Tá bem buchichudo, ó. Vocês podem ver que tá super saudável. Né, meu amor? E ele tá ótimo, gente. Ele tá super bem, tá convivendo super bem com a gente aqui. É impressionante como essa nova tática, que não é tática, né? Como essa nova... Ah, esse meu novo pensamento de educar, né? De forma mais natural. Como a naturalidade acaba trazendo uma rotina, acaba trazendo uma constância. Acaba trazendo um desenvolvimento muito, muito mais, assim, harmonioso, sabe? Eu sinto que ele tá alcançando os níveis de desenvolvimento muito mais tranquilamente, sabe? Sem cobrança, nada, nada. Sabe, a gente não tem aquela... Nossa, precisa fazer isso, ele tem que fazer aquilo, tem que dormir tantas horas, tem que mamar tanto. Não, a gente não tem essa cobrança. E tá sendo super... Super legal de lidar com isso, né? O Matheus, ele é realmente... Muito, muito, muito tranquilo, muito companheiro. E ele é muito risonho e conversador, gente do céu. Muito. E é isso, gente. Foi mais um bate-papo pra vocês saberem como que tá o meu gorduchinho. O meu coalinha branquelinho. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.